Música Entre menos 1 e 1, certo? Ou seja, menos 1, menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Uma série potência x, eu só posso ter isso zero qualquer que seja x, se todos os termos da série, os coeficientes do termo, forem nulos. Então você obtém isso igual a zero, isso igual a zero, e aí aparece uma relação de recorrência, isso tudinho, tá certo? Vezes a j igual a zero. Ou seja, essa equação aqui igual a zero vai amarrar a j mais 2 com a j. Vai ter uma relação, a j mais 2 sempre depende do a j, certo? Qualquer que seja j. Então o resultado são essas equações daí. Essa é a primeira equação, tá certo? Alfa, alfa menos 1, a zero igual a zero. Alfa, alfa menos 1, a zero igual a zero. Esse é o segundo termo. Esse aí é o termo da série, né? Que amarra a j mais 2 com a j. Essa equaçãozinha mais complicada aí, certo? O importante aí é observar, certo? Primeiro, né? Se eu fizer a zero igual a zero, certo? E a 1 igual a zero, eu mato toda a minha série. Ou seja, a minha série vai ser a função trivial que não é a função que a gente quer. Que se a zero for a zero, a zero igual a zero, quer dizer, nessa equação aqui, né? A 2 igual a zero, a 4 igual a zero, a 6 igual a zero. Se a 1 igual a zero, tá certo? A 3, a 5, a 7, a 9 igual a zero. Então a gente não quer, né? Que ambos sejam simultaneamente nulos, certo? Um deles pode ser, o outro não. Outra coisa importante, essa série aqui, essa relação de recorrência mostra que se eu tenho termos ímpares ou pares, se eu tenho a zero diferente de zero. Então todos os pares vão ser diferente de zero, né? E você vai ter potência com uma determinada paridade, certo? Porque você vai ter, se eu tiver só esses termos não nulos, eu vou ter uma potência par ou ímpar, dependendo do valor de alta, certo? E se eu tiver, se eu inverter, eu vou ter só potências ímpares. Então, a forma como eu escolho, eu posso escolher ou a zero igual a zero, ou a 1 igual a zero, não ambos, um dos dois igual a zero. Eu vou ter, pra um determinado valor de alta, uma solução com uma paridade. Pra outro valor de alta, uma outra solução. Então, as observações são essas, né? Primeiro, a zero e a 1, certo? Primeira observação. Não podem ser nulos simultaneamente, né? Porque senão você mata toda a sua solução, certo? Eles podem ser simultaneamente não nulos, mas a sequência de coeficientes gerados, né? São independentes. Por quê? Pra cada elemento desse, ele gera só uma paridade, certo? E o outro gera só outra paridade, né? Então, como cada paridade é independente, né? Uma função independente é uma função ímpar, certo? Então, eu tenho as duas soluções independentes que eu estou procurando. Então, se eu quiser facilitar a história, basta selecionar ou a zero diferente de zero, com a 1 igual a zero, como se tivesse, ou a 1 diferente de zero com a zero igual a zero. Porque eu vou ter sempre duas soluções possíveis, certo? Então, a gente pode fazer isso aqui, né? A gente vai, por simplicidade, escolher essa possibilidade, certo? Aqui a gente mostra, né? Se eu fizer uma ou outra escolha, eu tenho o mesmo resultado. Eu tenho x, x3, x5. Ou x0, x2, x4, etc. Então, verifique aí nas... Aqui mostra como é que faz isso. Se a zero diferente de zero, certo? Olha só para a equação aqui, rapidamente, né? Olhando isso aqui, né? Se eu tenho a zero diferente de zero, quer dizer que eu tenho duas opções. Ou alfa igual a zero, ou alfa igual a 1, né? Quer dizer, isso é a condição para a zero ser diferente de zero, certo? E se eu quiser a 1 diferente de zero, eu tenho alfa igual a zero ou alfa igual a menos 1, certo? Então, se você fizer a zero diferente de zero, por exemplo, né? A solução alfa igual a zero vai gerar essa sequência de potência de x. A solução alfa igual a 1 vai gerar essa sequência de potência de x. Ou seja, a função ímpar e a função par. Se eu fizesse, se eu invertesse, tá certo? Teria alfa igual a zero e alfa igual a menos 1. Um caso vai dar potências ímpares e o outro vai dar potências par. Ou seja, eu gero as mesmas situações. Então, basta escolher, certo? Um deles e um deles, né? Muito bem. Então, o que a gente pode verificar aqui, certo? Então, essa é a situação que a gente obtende. Tem duas possibilidades para alfa, né? São duas soluções independentes, tá? Ou são par ímpares, certo? São duas situações, né? Independentes. Então, a solução converge qualquer que seja L para x menor que 1. Porque nós temos uma série de potências em que x elevado a zero, x elevado a 2, x elevado a 4, x menor que 1. Esse número vai sendo cada vez menor, certo? Agora, só tem um problema. Se x for igual a 1 menos 1, x elevado a n, né? Vai dar mais ou menos 1 elevado a n, certo? Você vai ter uma série infinita que você vai somando todos os termos indefinidamente. Essa série vai divergir, certo? Então, a única possibilidade da série não divergir em x igual a mais ou menos é você truncar a série, certo? Ela tem que parar em algum lugar, né? Então, como é que ela vai truncar, né? Então, olha aqui, certo? Para essa forma, né? Como é que eu paro essa série, certo? Dado que esse alfa é um número inteiro, certo? Isso aqui ou é zero, né? Ou é 1, né? Duas opções. Ou seja, em outras palavras, isso aqui é um produto de um número inteiro com outro número inteiro, certo? Então, eu só, para alfa igual a zero, eu tenho j, j mais 1, em cima, menos l, l mais 1, certo? Então, eu só posso, e j é um número inteiro, certo? Eu só posso truncar essa série, ou seja, dado a j a diferença de zero, a j mais 2 ser igual a zero. E se ele for zero, todos os subsequentes vão ser números, certo? Eu só posso truncar se l for um número inteiro, certo? Então, eu só posso truncar se l for um número inteiro, certo? Posso ter aí, l igual a, l inteiro, não importa qual é a solução, certo? L ser o número inteiro, certo? Então, essa é a condição para, ou seja, para você ter funções que também, né? Você tem o eixo z fazendo parte do seu problema, também, de repente, divirja em teto igual a zero até o teto igual a pi. Não teria sentido, certo? Essa função não funcionaria, né? Então, para você ter funções que funcionam e satisfazem a função diferencial, você tem que ter l inteiro. Você tem aí, deixa eu achar aqui. Então, você tem, para alf igual a zero, né? Tem uma solução lá, deixa eu, deixa eu botar de volta aqui, sabe? Olha aí que está aquela equação aqui. Vou tomar para cá, né? Acabei de escrever aqui, pronto, está aqui, né? Pronto, é essa equação. Para alf igual a zero, né? L, J, vai terminar, tá certo? No termo, no termo J igual a L, tá certo? E para J igual a, e para alf igual a 1, certo? Então, para alf igual a 1, ela vai terminar, né? No índice J igual a L menos 1, né? J máximo, vou botar assim, J maior por aqui. Termina nesse número, ou termina em J igual a L menos 1, certo? Você tem aí, essas opções aí, certo? Polinômios desse tipo. PL, né? De X. Para alfa igual a zero, né? Então, você tem a zero, X elevado a zero, né? E para alfa igual a 1, você tem a zero, X elevado a 1, porque X elevado a alfa, né? Você tem a zero, X elevado a zero, mais a 2, né? X2, mais etc, mais, o último termo é o a L, porque o último termo é o J igual a L, certo? X elevado a L, né? E para alfa igual a 1, você vai ter PL de X, igual a zero, X1, né? Porque alfa é X elevado a alfa, né? Mais a 2, X3, né? Mais o último termo, vai ser o a L menos 1, X elevado a L, certo? Então, isso aqui quer dizer o quê? L par, né? Porque só tem potências pares, e aqui quer dizer L ímpar, né? Ou seja, a paridade de L indica a paridade de L.